Neste vídeo você vai aprender a resolver sistemas 3x3 pelo método do escalonamento, pessoal. Se você acha que é difícil, já ouviu falar que é difícil, já tentou e não conseguiu, tenho certeza que ao final desse vídeo você vai aprender, você vai conseguir resolver sistemas por este método. Eu vou te ajudar. Vem comigo, abre teu coração e vamos aprender isso juntos, tá? E se você gostar, já sabe, deixa o teu curtinho e se inscreve aqui no canal que eu vou ficar muito grato. Beleza? Vamos lá. Olha para esse sistema. Ele está escalonado. O que significa isso, pessoal? Olha aqui, na primeira equação ele tem as três variáveis. Na segunda ele já tem uma menos, tá vendo? Somente dois. Na terceira ele tem apenas uma. Então, quando a gente tem um sistema dessa maneira, a gente diz que ele está escalonado. A gente gosta de dizer que está em formato de escadinha, tá vendo? Um, dois, três. Beleza? Então, quando você tem um sistema na forma escalonada, é bom porque fica super fácil de resolver. A gente começa aqui, ó. Eu vou resolver esse e depois eu vou pegar um que não esteja escalonado e vou escalonar para você. Beleza? Como é que a gente resolve, então? Super simples aqui, ó. 2z igual a 2. Significa, então, que o z vale quanto? A gente pega esse 2, está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 2 igual a 1. z igual a 1. Tá vendo? E aí você já achou direto uma das letras. Aí você vem nessa equação imediatamente acima e substitui esse valor. Vai ficar 3y menos o z, menos 1, igual a 5. Com isso, você vai achar a segunda letra, que é o y. 3y igual a 5 mais 1, 6. 6 dividido por 3, 2. Tá vendo? E agora você vai para a última, lá em cima, e fecha a conta. Descobrindo todas as letras. x mais 2 vezes o y. O y é 2. 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Mais o z. O z não é 1, então mais 1. E isso tem que dar 4. Eu vou ter, então, 4 mais 1. 5. Passando para o outro lado, pegando o sinal, fica 4 menos 5, que dá menos 1. Pronto. Então, quando ele está no formato escalonado, você consegue resolvê-lo rapidamente. Beleza? E o que é mais importante, que é o que eu vou te mostrar agora. Que é como escalonar um sistema. Só vou botar um exemplo aqui no quadro. Eis aqui, então, o sistema que a gente vai escalonar para poder resolver, pessoal. Presta bastante atenção nesse método passo a passo que eu vou te mostrar. A primeira coisa que você faz é dar uma boa olhada no seu sistema. E aí, você procura aquela equação que está mais simples. De preferência, na parte do x. No caso, é a primeira. Está vendo? Tem só x. Se ela não estivesse em cima, estivesse no meio ou no final, pode jogar para cima. Pode perguntar aqui as equações à vontade. Está bom? Beleza? E aí, vamos lá. Primeiro passo. Você vai pegar essa tua equação. A primeira equação. E vai fixá-la. Você vai vir aqui e reescrevê-la. x mais 2y menos z igual a 3. Isso aqui vai até o final dessa forma. Isto não muda. Beleza? O primeiro passo é simplesinho. Pega a primeira equação e repete. Segundo passo agora. Você vai criar uma nova equação 2. Como? Pegando algum tipo de operação entre a primeira equação, essa, e a segunda, de modo que você corte o x. E aí, como é que eu posso cortar o x? Normalmente, vai ser, então, somando as duas equações. No entanto, você olha para o x daqui, que você quer cortar. Como está 3, você vai multiplicar de cima pelo inverso, por menos 3. Sinal trocado. Está 3, multiplica por menos 3. E, Paulo, se tiver 5, aí você vai multiplicar por menos 5. Sacou? Tranquilo? Então, vamos fazer isso. Eu pego essa equação aqui, vou fazer um rascunho aqui, tá? Só rascunho, ó. Vou multiplicar por menos 3. menos 3 vezes x, dá menos 3x. Menos 3 vezes 2, fica menos 6. Menos 3 vezes menos z, vai ficar positivo, né? Mais 3z. O outro lado também. Menos 3 vezes 3, menos 9. Tá? Eu multipliquei essa equação por menos 3, porque eu quero somar aqui e cortar. A de baixo, eu só repito. Eu venho aqui, ó, 3x, menos y, mais z. Igual a 1. E agora você soma. Ao somar, o que que acontece? Claro, aqui, ó. Corta-se. Fico com menos 6y, menos y, menos 7y. 3z mais z, 4z. Menos 9 mais 1, menos 8. Aí, essa aqui é a nova equação 2. Eu vou escrever lá. Menos 7y, mais 4z, igual a menos 8. Tá vendo? Show? Entendido isso? Maravilha. Eu vou fazer a mesma coisa agora, da primeira, com a primeira, e a terceira. Mesmíssima coisa. Aqui eu vou apagar, porque é o rascunho. E aí, o que que você acha que a gente faz para poder somar e cancelar, então, o x? Tá fácil, né? Mesma lógica. Só que aqui agora é 2. Então, tu vai multiplicar lá por quanto? Por menos 2. Sempre o oposto. Vamos multiplicar essa por menos 2 aqui, no nosso rascunho, hein? fica menos 2x, menos 2 vezes menos 2, menos 4, menos 2 vezes menos z, dá mais 2z, menos 2 vezes 3, dá menos 6. É só fazer essa conta com calma para você não errar. Agora, a gente repete a equação, ó, 2x mais 2y mais 3z igual a menos 4 e soma. Vamos lá. Cortou? Sempre vai acontecer isso, naturalmente. Menos 4y mais 2y é menos 2y. 2z mais 3z é 5z. E menos 6 com menos 4 é menos 10. Então, essa é a nossa nova terceira linha. Menos 2y mais 5z igual a menos 10. Show? Beleza? Maravilha! Muito bem! O que a gente faz, então, agora nesse passo, nesse momento? Deixa eu apagar aqui que eu rascunho. Agora, eu vou fixar a linha 2. Então, olha aqui, ó. Eu vou... repetir a linha 1. Ela vai até o final. Ela está fixada. A gente não mexe nela. Ó, x mais 2y menos z igual a 3. E agora, eu vou fixar essa também. Nunca mais eu mexo nela até o final. menos 7y mais 4z igual a menos 8. Beleza? E aí, nessa linha de baixo, agora eu quero cortar o y. Então, eu pego essa daqui com essa daqui, faço algum tipo de conta para poder cortar o y. Caiu numa situação interessante, ó, que agora tem o menos 7 e menos 2. quando tiver sempre assim, sem ser 1, como era no começo, tá? O que você vai fazer? Você vai multiplicar tipo cruzado. Essa está menos 7, então, tu multiplica a daqui por 7. E essa está menos 2, multiplica a outra pelo menos 2, tá? Um tem que ser positivo e o outro negativo para poder ficar com sinais contrários, tá? Mas a ideia é essa. Tenho 7 aqui, multiplica essa por 7. Tenho 2 nessa, multiplica a outra por 2, tá? Então, vamos aqui para o nosso rascunho. Eu vou multiplicar essa por 2, tá? Por causa desse 2 aqui, sempre cruzando, sempre o contrário. Menos 7 vezes 2, menos 14. 4 vezes 2, 8. menos 8 vezes 2, menos 16, tá? E como está 7 agora, eu multiplico essa por menos 7. Um eu multipliquei por 2 positivo e o outro menos 7 para ficar o mesmo valor, mas com sinal trocado, tá? Então, essa agora é menos 7. Vamos lá. Menos 7 vezes menos 2, 14 positivo. Menos 7 vezes 5, menos o 35. e menos 7 vezes 10, 70 positivo. E agora eu somo. Ao somar, vou cortar o y, fico com 8z menos 35, é menos 27z. 70 menos 16, vai dar 54. 50 e 4. Tá vendo? 50 e 4. Maravilha! Então, essa aqui é a minha nova terceira linha. Vou escrever aqui, ó. Menos 27z igual a 54. Tá vendo? Que delícia! Acabou! Conseguimos escalonar o sistema. Dá uma boa olhada ali. Vou apagar aqui a rascunha. Paulo, dá um trabalho. É verdade, pessoal. Dá trabalho, mas é só conta. E conta você tem que fazer com calma. Fazendo com calma, você não erra. sistema escalonado. Estamos prontos para resolvê-lo. Eu venho aqui, ó. Qual é o valor do z, pessoal? 54 dividido por menos 27. Vai ficar negativo. Como 54 dividido por 27 é 2, fica menos 2. Tá lá. Achei aqui já o meu z. Eu venho para a equação de cima e acho o y. trocando aqui pelo valor que eu achei. Menos 7y mais 4z. 4 vezes o menos 2. 4 vezes menos 2 menos 8. Tem que dar menos 8. Vai ficar menos 7y. Ó, menos 8 passou para lá, mais 8 é 0, né? 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, y é 0. finalmente eu posso vir nessa aqui agora trocar o y e o z que aí vou achar o x e ter resolvido o problema. x mais 2y isso é 0, né? 2 vezes 0 é 0. Então, x mais 0. Menos z menos o z, ó. Menos o menos 2. Vai ficar positivo. Mais 2 é igual a 3. Aqui vai dar 2. 3 menos 2 é 1. x, portanto, é igual a 1. Resolvemos o sistema. Beleza, galera? Tranquilo? Claro que você, então, vai precisar praticar isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários para mim. Tamo junto. Beijo grande. Valeu. E o que mais importa agora que eu vou te mostrar é como escalonar garrô. 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 Garrô.